Senhoras e senhores, então, a vossa especialização, vamos então entrar para o décimo segundo combate desta noite, o combate na categoria neoprofissional, e eu gostaria de chamar o árbitro Sérgio Fernandes. Pense-me ao palco, pelo grande combate desta noite, o combate que muitos de vocês esperavam. Vamos lá, e efetivamente, então, chamar os atletas para o quento azul, o atleta que nos chega no Sporting Clube de Portugal, Bruno Pereira. Vamos ajudar o atleta no Sporting Clube de Portugal, Bruno Pereira. E os atletas para o quento azul, o atleta que nos chega no Zinhaço, E o João King Rowe... Fabiou... Gol! Eu gostaria de chamar a atenção para quem está aí acima, para se afastarem, para os senhores de segurança, porque os atletas são o primeiro jogador, porque o final é um espetáculo, é uma honra sobre a Cris, vocês são amigos deles, a faixa de acelerar, vocês são a primeira área daqui do Rio. A organização agradece e os aceleros são barcos. 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 Fábio! Fábio Garcia... Olha a mão, pai! 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 Olha a mão, pai!